Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tutorial do grupo FotoPro. Sou Getulino Pacheco, ilustrador profissional e nesse vídeo quero demonstrar como você pode criar um personagem Minecraft, utilizando Illustrator e Photoshop. A principal característica dessa ilustração é que ela é formada totalmente por cubos. Ela tem uma característica bem legal também que são esse pixelizado feito de quadradinhos que parece ser uma coisa bem difícil de ser feita, mas vocês verão que é muito fácil com alguns recursos lá do Illustrator, é exatamente o aplicativo onde eu começo a trabalhar. Então lá no Illustrator eu crio aqui já um grid, esse grid vai servir como um gabarito. Então esse grid é bem fácil de ser criado porque ele já tem uma ferramenta pronta para isso que se chama retangular grid aqui no painel de ferramentas. Basta você clicar e arrastar, aperte o shift para que seja um quadrado perfeito, uma vez que você fez isso, você pode controlar a quantidade de linhas verticais e horizontais. Para isso você, após ter arrastado, você não solta o botão do mouse. Se você apertar, por exemplo, a tecla direcional aqui do seu teclado, tipo PJAP, você aumenta o número de linhas horizontais e PJDAW, você diminui. Se você quer aumentar a quantidade de linhas verticais, você aperta a tecla da direita e da esquerda você diminui. Então com isso você consegue criar esse grid aqui de uma forma bem fácil. Esse grid vai servir como o que? Como um gabarito, como eu disse, para você poder começar a desenhar esses elementos, sempre procurando seguir os quadradinhos, ou seja, as proporções para que tudo fique simétrico. aqui, no caso aqui, olha, eu já desenhei então o quadradinho da cabeça, dos braços, das pernas, eu desenhei ele já de frente e de lado. Você vai concluindo o desenho dessa forma, no caso aqui eu já tenho uma outra versão aonde eu já preenchi os quadradinhos com as cores que eu quero, já desenhei os detalhes como os olhos, boca e cabelo, lembrando que mesmo os detalhes sempre seguindo a proporção dos quadradinhos. Ok? Uma vez que você já tem tudo isso aqui feito, você vai escolher os elementos que você quer mandar lá para o Photoshop, ou seja, são os elementos que nós iremos exportar para poder criar um formato 3D com esses desenhos que nós criamos aqui. Então eu vou dar um comand C, eu vou abrir aqui um novo arquivo no Illustrator e vou dar um comand V, ok, para poder ter esses elementos aqui. Bom, eles estão todos desagrupados então eu vou fazer grupos deles, então por exemplo a cabeça e todos os detalhes da cabeça eu vou dar um comand G, se você estiver trabalhando no PC quando eu falar comand é sempre ctrl no caso aqui né, ctrl G, para você poder agrupar os elementos. Então eu agrupei aqui a cabeça, vou agrupar aqui também os braços, os elementos da perna esquerda e também da perna direita. Então agora nesse momento eu tenho aqui os grupos dos membros, tudo separadinho, bacana. O passo seguinte é eu fazer com que todos esses elementos agrupados fiquem em layers separados. Então aqui eu tenho eles num único layers né, então é uma forma fácil para eu poder separar todos eles em layers individuais e eu não preciso selecionar nada aqui, somente aqui no painel layers, entro no menu layers aqui do Illustrator e tem uma opção chamada release layer sequencia. Quando eu faço isso ele automaticamente se incube de fazer isso para mim, olha lá ó, tá tudo separadinho, a cabeça, as pernas e tudo mais. Feito isso eu vou lá em File e dou a opção Exportar, escolho então a extensão PSD, certo? Põe o nome e tal, é importante que aqui a opção Write Layers esteja ativada né, para que ele seja exportado em layers, ok. Lá no Photoshop eu já tenho uma versão exportada já desses elementos né, ok. Então eu tenho aqui já lá, tem a cabeça, aqui tem o corpo, tem as pernas e tudo mais. Então aqui no caso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que começar a dar o extrude dos elementos, que nem aqui olha, eu já tenho a cabecinha que foi colocada um extrude, então eu vou fazer a mesma coisa aqui no braço ou na perna, vamos colocar aqui no braço aqui né, transformar essa parte achatada no 3D, então tudo que você tem que fazer é selecionar o layer, entrar aqui na opção 3D e ativar então a opção New 3D Studio Selection, ou seja, o layer que estiver selecionado ele vai transformar em um elemento 3D, olha lá, anota que aqui pronto, olha lá, o braço agora também já se tornou um elemento e eu tenho aqui também a cabeça também como um outro elemento 3D. Ok, você tem que fazer isso individualmente, em cada layer você transformar ele em grupo, por exemplo aqui eu já tenho um outro arquivo em que todos já estão dessa forma lá, ok, então todos já estão aplicados. Agora, como eles são individuais, eu quero que todos eles sejam um único elemento, certo, porque eu posso mudar, colocar, criar uma posição para esse boneco, mexer nos braços e tudo mais, mas eu quero que ele não fique separado, que ele seja uma única peça e mesmo assim eu consiga mexer nos membros dele, então eu clico no primeiro layer aqui, aperto a tecla Shift e vou até o último layer 3D, que é esse aqui, para que todos fiquem selecionados no meu painel Layers. Sendo assim, aqui no menu principal eu entre 3D e ativo a opção Merge 3D Layers, ele vai fazer o seguinte, ele vai achatar todos esses elementos, se transformando eles em um único layer, mas esse layer permanece sendo um layer 3D. Oh, legal, então eu já tenho meu elemento bonitinho aqui. Agora eu posso começar a trabalhar na posição disso, então aqui eu tenho o elemento na câmera e tal e tudo mais, eu posso ativar aqui em View, uma opção bem legal, Show, 3D, ou seja, uma visualização secundária disso aqui. Então ele vai colocar uma visualização 3D aqui, onde eu posso controlar melhor a visualização de câmera por aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar na câmera aqui ele de frente, como ele está aqui, ok, e vou transferir isso para a tela grande. Olha lá, quando eu faço isso, olha lá, exatamente o que eu estou vendo aqui é o que eu estou vendo aqui, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, agora trabalhar do lado direito, porque eu quero mexer no braço e na perna, do lado esquerdo aqui do bonequinho, né? Então, o que eu faço? Eu entro aqui na câmera e falo assim, eu quero mexer no lado esquerdo, left. Olha lá, pode ver que a visualização aqui ficou na esquerda e vou transferir essa visualização para a tela maior. Então, eu só clico aqui em cima, olha lá, ele já transfere isso aqui. Então, fica fácil agora, eu já estou com a ferramenta de 3D ativado, eu clico aqui, tá vendo? Olha lá, no bracinho e vou fazer com que esse bracinho aqui, por exemplo, fique na posição que eu quero. Então, eu quero dar uma rotaçãozinha aqui, vou posicionar ele um pouquinho mais para cima aqui atrás. Pode ver que com isso, olha lá, eu já estou visualizando aqui o que está acontecendo no meu desenho, né? O importante também é que eu posso aqui distorcer um pouco também o corpo dele, eu quero que ele fique um pouquinho menos largo aqui, né? E vou também aproveitar e mover essa perninha dele aqui, essa perninha aqui eu vou colocar ele um pouco para trás, né? Vou colocar aqui, arrastar um pouquinho aqui, aqui, talvez a setinha, e essa outra perna do lado de lá, olha lá, também eu vou rotacionar ela dessa forma. Tem que clicar bem em cima dela, esperar aparecer a ferramentinha de rotação, clicar e arrastar e ir posicionando ela, né? Observando aqui a visualização do lado, ok. Agora, se eu clicar aqui, eu transfiro essa visualização aqui na minha câmera, olha lá, eu volto na posição câmera, se eu diminuir aqui agora a informação, olha lá, pode ver, olha lá, que eu tenho ela bonitinha aqui nesse canto. É, esse braço aqui também faltou, né? Eu vou fazer por aqui mesmo a rotação do bracinho, só que isso aqui vai para o lado contrário e vou subir ela um pouquinho aqui. Olha lá, pode ver que aqui, ó, fica difícil para mim arrastar para trás, então se eu usar essa visualização secundária, eu tenho como mudar rapidamente aqui e posicionar o bracinho na posição que eu quero. Então fica bem mais fácil para mim poder posicionar isso usando esse preview aqui do lado, ok? Então, tranquilo, volto aqui na minha posição câmera e agora eu posso, por exemplo, reduzir, ampliar e eu já tenho meu elemento totalmente aqui, olha lá, 3D, a posiçãozinha, o jeito que eu quero. Bem, agora falta eu posicionar ele acima da linha, ou seja, do piso, do grid, aonde que ele deveria estar. Por exemplo, aqui se você olhar no preview, você vai ver essa pequena linha e essa linha significa o piso, aonde ele deveria estar acima, é como se ele estivesse aqui enterrado no chão, então eu quero que ele suba um pouco. Então eu vou projetar essa informação aqui para a tela maior, fica bem mais fácil agora, né? Eu vou selecionar todos os elementos, então eu entro aqui no 3D, entro aqui na informação, onde eu tenho todos os elementos, o importante é que todos os grupos, o grupo aqui tenha selecionado e com a ferramentinha Axis eu subo todos os elementos lá, fazendo com que ele fique então acima do piso, bacana? Se eu voltar para a ferramenta de câmera, com essa ferramenta aqui eu consigo descer um pouquinho mais, ok? Vou projetar aqui a câmera normal, né? E vou reduzir um pouquinho a imagem e agora aqui eu tenho já na posição do jeito que eu quero, em cima do piso, com a sombra projetada e eu posso também trabalhar na projeção dessa sombra, então eu vou criar, eu vou clicar nessa lâmpada aqui e com ela selecionada eu vou mudar o ângulo, a direção da luz, ela com isso eu consigo acertar, perceba a projeção da luz embaixo do queixo, aqui nos braços, fica bem interessante, ok? Então eu vou mudar aqui de novo para a câmera e vou posicionar uma posição legal. Um outro detalhe é que no Minecraft a perspectiva dos elementos, elas são um pouco exageradas, ela não é toda simétrica, certinha, assim como nós estamos vendo. Então, dentro dos recursos do 3D, do Photoshop, também existe a opção de distorção de câmera. Então, quando eu ativo a câmera, eu tenho aqui em propriedades essas informações, então eu estou trabalhando aqui no modo ortográfico, eu posso mudar para perspectiva. Então, eu posso ir controlando aqui, nesse valor aqui embaixo, a quantidade de projeção, né, de distância da lente da câmera aqui. Então, nesse caso, ó lá, eu posso estar girando, ó lá, me deixando na câmera, se eu quiser, por exemplo, que ele fique como se eu estivesse olhando de baixo para cima, ó lá, eu consigo fazer, então, esse elemento ficar nessa posição bem interessante que eu estou procurando. Legal! Uma vez feito isso, né, eu vou agora começar a trabalhar na projeção dos elementos do lado de cá dos objetos, porque quando eu projetei, eu já tinha carinha, camiseta, mas isso tudo na parte da frente dos elementos, eu não tenho nada do lado. Então, eu quero apenas, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com o elemento 3D, né, ou quiser fazer uma animação, eu posso fazer tudo isso aqui no Photoshop mesmo, né, mas eu vou ter um trabalho bem maior, que eu vou ter que achar aqui o mapa dos elementos, vou ter que achar o mapa UV e colocar em cada elemento, vou ter um trabalho grande. Então, eu vou fazer isso somente se eu quiser ter o elemento totalmente 3D. Então, um jeito mais fácil, como no caso, que eu estou fazendo uma ilustração, né, com profundidade, eu só vou pestapar as informações nas áreas que eu quero. Então, para isso, eu vou, primeiramente, rasterizar essa informação. Então, eu vou aqui em 3D e vou aqui entrar em rasterizar 3D. Uma vez agora, então, que ele é um elemento PSD, eu vou começar a transferir as informações do Illustrator para mim poder fazer os pestaps aqui nessas áreas que está faltando, então. Então, eu vou lá no Illustrator e vou escolher, por exemplo, aqui, essa cabecinha dele do lado. Então, eu dou um Cmd C, volto aqui no Photoshop, dou o Cmd V. Pode ser em pixel mesmo, só vou aumentar um pouquinho aqui e posicionar dessa forma. Eu diminuo um pouco a transparência e a opacidade para poder visualizar aqui os cantos que eu vou criar a distorção, ou seja, onde eu vou posicionar ele nessa lateral do cubo. Então, se eu dou um Cmd T ou Ctrl T no PC, eu já tenho demarcado aqui em volta os elementos para criar a distorção. Se eu deixo a tecla Cmd apertada, então, pressionada, eu consigo mover os cantos. Então, conseguindo assim, olha lá, fazer a distorção do elemento sobre a forma do cubo aqui. Ok? Então, eu continuo a fazer isso em todas as formas. Então, aqui, eu aumento a opacidade. Agora, por exemplo, eu vou fazer do braço aqui desse lado. Então, eu volto lá no Illustrator, pego agora a informação de um dos braços aqui, dou o Cmd C, Cmd V, mesma coisa, né? Como pixel, vou ampliar um pouquinho, com o Shift apertado, colocar aqui e dar um Enter. Diminua a opacidade, Cmd T, deixa a tecla Cmd pressionada e só acerta os cantinhos aqui, olha, para que ele se ajuste exatamente aqui na proporção do cubo aqui do braço. Procure sempre acertar legalzinho aqui, olha, para que não fique com defeitinhos, volta e opacidade. Então, você percebeu aqui que, principalmente nessa parte aqui do braço, a cabeça ficou sobre essa parte do ombro. Então, legal, isso não tem problema também, é bem simples, você, como já é tudo poligonal, ou seja, com cubos retos, você pode pegar a ferramenta de seleção aqui, polígono, né? E você vai selecionar essa área aqui, que essa área aqui é quadrada, num layer acima, ok? Aí, acima do layer da cabeça, você vai abrir um novo layer. Com conta gotas, você vai pegar uma informação de cor aqui, pode ser aqui da camiseta, que ele fique aqui no foreground. E você preenche, então, essa área com isso, com isso você consegue criar, disfarçar essa área aqui, e ela vai ficar dessa forma aqui, como se o bracinho estivesse na parte de cima. Repita esse processo em todas as demais partes, então, da ilustração, olha, no caso aqui eu já coloquei do lado das pernas, aqui do lado do braço, da cabeça e desse braço aqui também, ok? Agora a gente tem que trabalhar no sombreamento, então, perceba que cada um está num layer diferente, então fica fácil. Se eu pegar aqui a opacidade e diminuir um pouco, olha, eu consigo colocar um sombreamento aqui, nesse caso, né? Aqui também, olha lá, eu consigo abaixar um pouco a opacidade, olha lá, eu consigo um sombreamento, e aqui um pouco mais, né? Porque ele está na lateral, então eu vou deixar bem escuro aqui, olha lá, eu consigo, olha, um sombreamento bem bacana. Então, aqui em cima, a luz está incidindo de uma forma mais forte, então, nessa parte do ombro. Então, é legal que eu aumente um pouco essa intensidade, então eu posso, em ajuste, curvas, e aumentar um pouco, através de curvas, essa informação, olha lá, para dar um brilho um pouquinho mais forte, ok? Eu vou também trabalhar aqui nessa parte do braço, onde tem esse elemento aqui, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, posso diminuir a opacidade, no caso aqui, ok? Para que ele fique um pouquinho mais escuro, acompanhando o sombreamento, né? Que vem desse lado, então, com isso, olha lá, eu já tenho ele, tipo, na perspectiva pronta, ou seja, com as informações que eu preciso. Ah, ficou faltando aqui na camiseta, olha lá, deixa ele também escuro. Legal, uma vez que eu tenho pronto já essas informações, eu seleciono todos os elementos que eu criei aqui. Olha lá, pego todos os layers, ok? E dou um Command E ou Ctrl E, ou você pode entrar aqui, olha, e falar para ele, eu quero o Merger Layers. Então, olha lá, ele ficou uma única informação, bacana. Então, aqui, olha lá, eu já tenho o boneco, o personagem Minecraft, pronto. Agora, eu vou criar, tipo, uma textura, ou seja, um lugar, um ambiente, onde o Minecraft está em atividade. Volto agora, então, para o Illustrator. E aqui, eu vou criar essa textura de uma forma bem fácil, através de um filtro. Então, como é uma vegetação, geralmente rochas, eu vou colocar aqui algumas imagens referentes a isso. É, eu vou usar imagens para criar o mosaico disso. Então, como que eu faço? Eu entro aqui em Place e vou pegar um arquivo que eu tenho aqui já, um quadrado com a vegetação e a rocha. Então, eu vou abrir aqui a vegetação e vou abrir aqui também a rocha, ok? Legal. É importante que a informação que você coloque, ela esteja no quadrado, porque eu quero que os mosaicos, no caso, que eu vou criar aqui, sejam quadradinhos. Então, veja que bacana. Uma vez que eu tenho a imagem aqui, note que essa imagem, ela está recortada e tudo mais. Tem que ter uma qualidade legal, né? Como vocês estão vendo aqui. Simplesmente, eu seleciono essas imagens. Aí, eu entro aqui em Objeto e tem uma informação chamada Create Objeto Mosaico. Quando eu entro aqui, ele vai dar esse painel de informações aqui. E o que é legal aqui, que é o seguinte, aqui em Número de Tiles, quanto maior o número de informações que eu colocar, maior são os números de quadradinhos, né? E como está o mesmo valor, então vai ser tanto na largura como na altura. E é legal aí você acionar essa função aqui, deletar raster, que ele vai deletar a imagem. Ou seja, ele vai vetorizar a informação dos tons e vai deletar também a imagem original. Então, olha que bacana, quando eu dou OK, ele vai ler a informação e o alá. Olha que bacana, pronto. Eu já tenho a textura pronta. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, imagina só. Às vezes, como eu falei no início, né? Às vezes é difícil você criar esse tipo de textura para você aplicar ali no Minecraft. E aqui, olha, de forma automática, você só escolhe os tons e faz. Legal. Tudo isso aqui é vetor, ok? Então, agora, tudo que eu tenho que fazer é começar a brincar com isso. Então, se eu tenho uma textura aqui, eu vou selecionar essa textura, né? Comand C e vou voltar lá no meu Photoshop. Então, para ficar bem bacana, eu posso usar o VNCH POINT para poder colocar isso aqui no piso. Então, no layer abaixo do boneco, né? Eu vou abrir isso aqui. Eu vou colocar aqui um Comand V para que essa informação fique aqui. Tamanho e tal, e vai ficar essa informação aqui. Legal. Eu vou selecionar, Comand A, nesse layer, toda essa informação e vou dar um Comand X. O Comand X, ele vai copiar essa informação, vai deixar na memória do Photoshop. Bacana. Olha lá. Com essa informação selecionada no layer abaixo, eu vou lá em Filter e uso a opção VNCH POINT. No VNCH POINT, eu vou criar o piso. Então, eu entro essa ferramentinha aqui, olha, essa do início aqui, e vou criar uma perspectiva, ok? Acompanhando aqui a perspectiva do bonequinho, ó. Então, eu vou exagerar bastante, né? A perspectiva, do jeito que eu estou vendo aqui, ó, o Minecraft. Olha lá, dessa forma. E vou dar um Comand V e com isso a informação que eu cortei lá, ele vai fazer um pasta aqui dentro do painel VNCH POINT. Tudo que eu tenho que fazer é arrastar, então, essa informação aqui. Com essa ferramentinha aqui, eu posso editar isso, olha lá. Trazendo a perspectiva do tamanho que eu quero, né? Ela vai respeitar a perspectiva do grid que eu criei. E vou dar um OK. Olha lá, nota que ele apareceu exatamente no layer abaixo, né? Então, eu já tenho o grid aqui, bem bacaninha. Então, você imagina, né? Você pode criar várias outras formas, elementos, até mesmo o tecido aqui do Minecraft, e colocar essas texturas. Então, você pode criar o cenário que você quiser, né? Aqui é apenas um exemplo que eu estou colocando, né? Para vocês visualizarem, eu vou colocar aqui um céuzinho azul. Sempre tem um céuzinho azul ali e tal, olha lá. Bacana. Perceba que ficou interessante a imagem, né? Ficou dentro do esquema e tudo mais. Então, para dar um pouco mais de vida ainda, você pode fazer uma cópia disso. Você pode colocar, por exemplo, um overlay nela. Ele vai dar uma cor mais intensa, você diminui um pouco, ok? Olha lá. E você achata esses dois aqui. Você pode abrir acima de tudo aqui, para aplicar um layer de ajuste. Ou seja, você vem aqui, tem um layer de ajuste chamado vibrance. Então, com vibrance, você pode aumentar um pouco mais a vibração das cores, né? A saturação, olha lá. Então, ele vai ficar bem interessante. Olha lá. Fica com a carinha já do Minecraft, né? Com cores vivas e tudo mais. Trabalhando um pouco mais os detalhes, você, então, vai chegar a esse resultado aqui, como eu cheguei nessa ilustração que eu mostrei no início do tutorial. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa dica de como criar um Minecraft. Até a próxima e um abraço. E aí E aí